Kikio nasceu no centro entre montanhas e mar Kikio viu tudo lindo, tudo índio por aqui Índia América deu filhos, foi Tupi, foi Guarani Kikio morreu feliz, deixando a terra para os dois Guarani foi pro sul, Tupi pro norte E formaram suas tribos, cada um no seu lugar Vez em quando se encontravam pelos rios da América E lutavam juntos contra o branco em busca de servidão E sofreram tantas dores acuados no sertão Tupi entrou no Amazonas Guarani ainda chama Kikio na lua cheia, quer Tupi, quer Guarani Kikio na lua cheia, quer Tupi, quer Guarani Kikio na lua cheia, quer Tupi, quer Guarani Kikio na lua cheia, quer Tupi Kikio na lua cheia, quer Tupi proаете morgi na lua cheia, quer Tupi, quer Tupi Kikio na lua cheia, quer Tupi, quer Tupi Orsi de rios, wagami, quer Tupi, quer Tupi Kikio na hornas e maras, piu из merai, quase pensar nazione Kikio na lua cheia, war tu Oates e maras, piu Se inscreva no canal Se inscreva no canal